Olá estranhos, tudo bom com vocês? Mais uma semana falando de Supernatural aqui neste canal e hoje nós vamos falar do episódio 15 da 15ª temporada. Cada dia o fim está mais próximo e aquele medo do que vai acontecer daqui pra frente vai aumentando cada vez mais. Então já se prepara aí na sua cadeirinha e bora pro vídeo de hoje. Nesse episódio nós finalmente tivemos a aparição do Castiel. Gente do céu, que saudades eu estava desse anjão. Então eles foram meio que divididos em duplas nesse episódio enquanto o Sam e o Jim seguiram as suas pistas pra poder encontrar a maravilhosa da Amara. O Jackzinho e o Castiel foram investigar a morte de um jovem. Preciso nem dizer o quanto eu amei o Jackzinho e o Castiel trabalhando juntos, né? Essa dupla é simplesmente maravilhosa, perfeita. Deixa meu coração quentinho todas as vezes e eu dou risada com os dois todas as vezes. Quando eles chegam lá falando que são os agentes Swift e Lovato, Gente, eu dei um grito tão alto que eu morri de dar risada nesta cena. Depois ainda tem o Jack falando que ele se formou em Ciaçai. Parecendo eu falando que eu sou médica formada em Gorsanatomy. Mas eu amo uma boa e velha história focada em investigação, então sou um pouquinho suspeita pra falar. Eles trabalharam no caso desse menino e pra isso, obviamente, precisam se disfarçar. Então o Cass é o agente do FBI, enquanto o Jack finge que é meio que um novo membro ali daquela igreja. Então lá nós descobrimos sobre uma menina que eu já desconfiei logo no começo, porque tem um momento que ela acaba falando que o pai dela é um excelente pastor, que todo mundo ali gosta muito dele, mas que na verdade ele não é um bom pai. Então nesse momento eu já comecei a desconfiar um pouquinho aí dessa menina e eu tinha razão, né? E então o episódio vai mostrando que não somente aquele menino do começo do episódio, mas na verdade cada hora uma pessoa diferente dessa igreja é atacado e sempre apontando ali os seus pecados. Então tem o roubo, a mentira, a luxúria, enfim. Temos até aquela cena da menina sendo torturada com aquele negócio todo automatizado, cortando dedo por dedo com aquele relógio rolando, gente. Um horror. Eu sei. Eu tenho muita agonia sempre quando tem algo envolvendo dedos e unhas. Não sei porquê. No episódio passado eu falei sobre aquele ser arrancando as unhas do Sam, então eu sempre fico com agonia. Não sei porquê. Então foi um episódio, na verdade, que eles falaram bastante sobre fé, sobre como as pessoas lidam de formas diferentes aí com a fé. Nós temos até um momento que essa menina, ela tá conversando com o Jack e ela fala que não se deve confiar nas pessoas, apenas confiar em Deus. Meio irônico ela falar isso pro próprio Jack, que é uma pessoa que está planejando matar Deus. Ela até fala que ali tinham muitas pessoas hipócritas que idealizavam muito o pastor e não Deus em si. Que as pessoas estavam lá mais pelo amor e pelo fato do pastor cuidar delas, mas não por ter fé em Deus. Então foi um episódio aí cheio desses questionamentos. E aí com isso nós temos um discurso maravilhoso do Castiel falando meio que por cima, né, obviamente, sobre toda a sua trajetória e quando ele fala que se tornou pai e sua fé foi restaurada. Mano, meu coração ficou tão, mas tão, mas tão quentinho. Mas em relação ao caso, obviamente, eles pegaram a menina no final, coisa que já era de se esperar, né. E eu achei bem legal do pai dela assumindo seu erro como um pai e dizendo que ficou o tanto tempo cuidando de outras pessoas que esqueceu de cuidar da própria filha. Que esse era o momento dele cuidar dela. Só que assim, eu não sei se eu perdi alguma coisa aí, alguma referência, não sei, no meio do episódio. Mas no momento que a menina está na viatura da polícia, nós temos Ken dirigindo ali o carro. Aquele demônio de encruzilhada que estava conversando com o Castiel e com o Jack. E aí eu tive o sentimento que ainda vai ter alguma coisa em relação a isso. Por quê? Ele acaba falando que estava com tédio, que a Rowena não quer que eles façam pactos, que uma hora ou outra a pessoa vai ir aí pro lugar que ela tem que ir, seja no céu ou seja no inferno. E aí, por isso, eles não estavam mais fazendo um pacto com ninguém. Mas será que não estava fazendo mesmo? Será que esse demônio não estava brincando com essa menina de alguma forma? E aí, mais pra frente, ele vai tentar fazer alguma coisa com o Castiel, com o Jim, com o Sam? Não sei. Porque eu não acho que esse demônio foi colocado no episódio só por colocar mesmo. Porque no começo desse episódio, nós temos um momento antes daquele menino morrer que tem um ursinho que eu morro de medo quando coloca algum brinquedo nos episódios. Eu tenho muito medo. É tipo o Sam com medo de palhaço. Mas nós temos esse ursinho falando, parecendo realmente algo sobrenatural. não algo que os humanos estavam fazendo. Então, eu não acredito que isso tenha sido um furo de roteiro ou coisa da cabeça do menino ou alguma coisa automatizada que a menina fez. Eu gostaria de pensar que aquele demônio, de alguma forma, ele estava fazendo aquilo por ele estar ali no tédio ou sei lá o que ele meio que entrou na cabeça da menina. Não sei. Mas eu acho que eles não colocaram ali à toa e esse demônio, em algum momento, pode aparecer. Não sei se isso vai acontecer mesmo ou se eu estou viajando. Foi apenas uma coisa de um episódio só mesmo. Mas é só uma teoria mesmo. Porque eu gosto de pensar em todos os detalhes. Em relação ao Sam e o Jim, eu até que gostei bastante da história deles aí nesse episódio. mas o que eu gostei mesmo foi ver a Amara novamente. Gente, essa mulher, ela está tão maravilhosa, mas ela está tão maravilhosa que eu já estou pensando que eles precisam achar um jeito de matar o Chuck sem ter que matar a Amara também. Porque, sei lá, gente, eu gosto dela. Não vou negar. Eles sentam para conversar querendo que ela fique do lado deles para poder trair o Chuck, né? Mas é muito evidente que ela não ia aceitar logo de cara, gente. Eles acharam mesmo que eles iam chegar e falar assim, ô, querida, que tal você trair Deus? Que tal você trair o seu irmão? E aí ela vai e fala assim, claro que em dia é melhor para vocês. As coisas não são tão fáceis assim, né? Mas depois de insistir e insistir, eles acabam indo para o carro para ir embora. Porém, o Jim, ele resolve voltar e perguntar para ela qual foi o propósito dela ter ressuscitado a Mary, né? A mãe deles só para ela morrer depois. A Amara fala que foi para o Jim parar com essa ideia de que as coisas seriam diferentes, que seriam mais fáceis se a mãe estivesse viva para ele perceber que ela é uma pessoa normal. Mas o Jim acaba sendo o Jim de sempre e todo irritado fala um monte de coisa na cara dela. Fala que está cansado de viver como um hamster numa gaiola, que ele está cansado de viver a sua vida baseada na história que o Chucky escreveu. E aí ele acaba falando que ela também é um personagem dessa tal história, tentando colocar aí a Amara contra o Chucky, que é uma coisa que eu acredito que deu certo. Então, teoricamente, eles não são tão inocentes como aparenta, né? Porém, doeu. Mas doeu aqui dentro, porque a Amara vai entrando meio que na conversa e ela fala assim, E aí, Jim, eu posso confiar em você? Ele olha nos olhos dela e fala assim, Eu jamais te machucaria. Meu Deus, Jim, eu sei que é necessário, mas, nossa, sua cara nem treme, meu filho. Que isso? Fiquei com dó, gente, porque, de verdade, eu não queria que a Amara morresse. Eu acho ela tão maravilhosa que... Ai, não sei. Mas, no final desse episódio, meu amigo, não sei pra você, mas, pra mim, só foram lágrimas. O Jack resolve contar a verdade pro Castiel no caminho de volta ao bunker. Ele fala que o plano da Billie, tudo que ela tem feito com o Jack, é justamente pra ele se tornar meio que uma bomba. e, assim, ele vai matar o Chuck e a Amara. Só que, quando eles deixarem de existir, o Jack vai morrer também. Ai, ai, doeu. Mas, doeu. O Castiel até fala pro Jack, Meu querido, eu não aceito isso. Eu já vi você morrendo uma vez e eu não vou ver você morrendo de novo. E aí, o Jack olha pro Castiel e fala, Querido, mas essa escolha não é sua. Eu amo que o Jack, ele é tão novinho, mas ele é tão maduro pra algumas coisas, né? E aí, ele acha que é uma forma dele conseguir se redimir aí com o Jim e com o Sam depois do que ele fez. Mas, Jackzinho, meu filho, você se sacrificar desse jeito, a mãe aqui, a mamãe aqui, a Lini não vai aguentar não, meu filho. Não vai. Gente, eu não quero que ninguém morra. Eu não quero. Eu sei que é meio que inevitável. Eu acho que talvez os quatro morram. O Castiel, o Jack, o Sam e o Jim, já pra, né, acabar com as nossas estruturas de vez. Mas eu acho que eu não tô pronta pra ver isso acontecer, não. E então, no final, o Castiel vai falar com o Jim, fala que vai procurar um jeito das coisas serem diferentes. Então, lá vai o Castiel com a sua busca por respostas e com os seus planos mirabolantes. E aí, o episódio acaba com ele falando pro Jim que se algo der errado e ele não voltar, que ele precisa saber de uma coisa. E, puff, o episódio acaba. Então, a gente não sabe a reação do Jim, a gente não sabe o que o Castiel vai falar pra ele. E eu odeio quando o episódio acaba desse jeito. E aí, a gente tem que esperar uma semana pro próximo episódio. A minha ansiedade, ela, assim, fica gritando. Mas, o que será que o Castiel vai fazer? Porque, quando o Castiel, ele sai em busca de respostas, sempre dá merda. E aí, eu fiquei pensando, será que ele vai tentar convencer o Chuck de parar com tudo que tá acontecendo? Será que ele vai tentar negociar alguma coisa com o Chuck? Ou com a Billy? Então, por isso que ele acha que tem a possibilidade dele acabar morrendo ou alguma coisa do tipo e não voltar nunca? Não sei exatamente o que vai acontecer, não sei o que esperar, mas, eu confesso que eu tô muito, mas muito preocupada com o meu anjão. E você? O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui embaixo quais são as suas teorias que eu quero muito saber. E então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like aí pro YouTube mandar esse vídeo pra outros fãs desta série maravilhosa. E não esquece que toda semana nós temos um encontro aqui pra falar do episódio da semana de Supernatural. Que tá acabando. E eu tô sofrendo. Aproveita também e me siga nas redes sociais porque estou sempre lá falando com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!